Pode fazer nada para dar saúde à esposa. Não me diga que a Inês está mal. Eu estou achando que sim. Então Ramiro não vai jogar dominó? Claro, seria lógico. Bom, eu vou me apressar para nós sairmos o mais rápido possível. Olá, Justina. Por que ele está tão longe da sua casa? Saí para tomar um pouquinho de ar fresco. É que na minha casa, vivendo com o seu amigo, eu me sinto sufocada. Eu acho que você é muito injusta com o Rodolfo. Ele ama você muito e sabe disso. É, como se isso fosse resolver tudo. Mas é claro que para alguém como você, que já tem tudo resolvido, que vive num lugar como este, é bem fácil dizer qualquer coisa, né? Você quer entrar lá em casa? Não, não, obrigada. Eu não acho que a sua mulher vai gostar. E sabe muito bem por quê. Só que, sabe que pensando bem, deveria ser eu que não gostaria de vê-la nem pintada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Posso me esconder com você? Tá, mas não faz barulho. Doze! Pica, um, dois, três, César! Agora é a sua vez de procurar. Tá trapaceando. Você tava olhando quando eu me escondi e por isso que você me encontrou. Claro que não, eu te encontrei porque seus pés apareceram debaixo desta tábua. Você é um mentiroso! Mentiroso é você! Parem de brigar! Mentiroso é você, seu é legal, tá? Eu não quero brincar, eu tô indo pra casa. Não, César, vamos brincar mais um pouco, não faz isso não. Não, eu não quero. Tá bom, vamos. Eu vou com vocês. Por que você tem que sempre fazer o que eu e a minha irmã fazemos? Sempre anda atrás da minha irmã como... 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 Como um cachorro. É, como um cachorro. César, não fala assim. César, não fala assim. César, não fala assim. César, não fala assim. César, cachorro, cachorro, cachorrinho. César, espera aí. César, cachorro, cachorro. Não liga pra ele. Já sabe como ele é? Nem tô ligando pro que ele diz. Até logo. É verdade. O Manuel parece o cachorro da Lucrécia. Cala a boca e para de falar isso. Era brincadeira. Era brincadeira. É. 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 Olha isso aqui. Quero ver sair dessa. O jogo já acabou. Ganhamos. Mas por que jogou isso, Ramiro? Onde é que você está com a cabeça? Não tô com cabeça pra jogar dominó, gente. E tem mais. Nem sequer devia ter vindo. Minha mulher não teve um bom dia. E na verdade eu prefiro voltar pra vê-la. Faz muito bem. Quer que eu acompanhe você? Não, não, não. Não precisa. Obrigado. Por falar nisso, poderíamos falar sobre um assunto amanhã? Tá. A qualquer hora que quiser. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu não tô com muito ânimo pra continuar jogando. Eu também. Vou pegar meu guarda-chuva. Pobre Ramiro. Eu não queria estar na pele dele. Nenhum de nós queria. Aliás, como é que está a Justina? Bem. Bem, obrigado. Bom, só que... Às vezes se queixa, sabe? Nunca se sentiu à vontade vivendo em São Pedro. Segundo ela, porque o povo não consegue aceitá-la. Não acha maluquice? Totalmente. Já acabaram de jogar tão cedo? É, nós tivemos que interromper. O Ramiro não se sentia tranquilo pela mulher e... Já voltou pra casa pra ficar com ela. A propósito, a Inês me pediu que eu dissesse que precisa vê-lo. Quer se confessar? Está tão mal assim? É o que parece. E eu estou achando que o Ramiro não está ligando muito. Claro, não é que ele não se preocupe mais. E eu acho que está tentando negar a gravidade da situação. Sim, pode ser. Pobre homem. Como ele ama aquela mulher. Pensei que eu não fosse mais chegar. Prefiro morrer, te deixar esperando. Tem que pedir desculpa ao Manuel. Não foi legal ter chamado ele de cachorro. O Josué que me chamou primeiro. Mas ele também vai ter que pedir desculpa. Anda, vamos procurar o Manuel. Eu já disse que não. Anda, César, o que custa? Me deixa. O que foi? O que você está fazendo com seu irmão? Nada. Como que nada? Eu vi que você estava implicando com ele. Eu não estava implicando com ele. Eu só queria que nós fôssemos... Não é hora de ir a lugar nenhum, garota. Não sei onde estava com a cabeça quando deixei vocês saírem pra brincar. Olha como está o seu irmão agora, Lucrécia. Eu juro que ele não tinha torcido até agora. Eu juro que ele não tinha torcido até agora. Ao invés de me responder, vai pegar o xarope rápido, menina. Vai, anda. Tá, mamãe. Vem, meu amor. Calma, calma. Vem, respira, respira, por favor. Quietinho, quietinho. César, respira. O que está fazendo parada aí? Vai pegar o xarope, menina. Deita aí. Quando você tomar o xarope, vai se sentir muito melhor, meu amor. Ai, César. Ai, essa tosse que não melhora, meu amor. Boa noite, Padre Matias. Entre, por favor. Obrigado, Assunção. Você pode avisar ao seu patrão que eu estou aqui? Seu Ramiro não está. Ele foi à casa do seu Paulino como sempre vai às quintas. O senhor não foi até lá? Claro que sim. Aliás, eu vi o Ramiro lá. Mas ele voltou mais cedo porque disse que estava preocupado com a esposa. Mas ele não chegou aqui. Bom, vai ver que eu entendi mal. Seja como for, é melhor que ele não esteja para que eu possa conversar tranquilamente com a Inês. Ah, sim. Posso entrar para vê-lo? Claro que sim, Padre. Pode entrar, por favor. Sim. Ai, meu Deus do céu. Dona Inês, o Padre Matias está aqui. Ai, peça para ele entrar, por favor. E me deixe sozinha com ele. Como quiser. Obrigada. Como é possível que há tanta massa Pode entrar. Boa noite, Inês. Boa noite, Padre Matias. Como se sente? Na verdade, não muito bem. A Rosário me deu o seu recado. Em que posso ajudar? Eu preciso me confessar, Padre. Sente-se, por favor. Faça o favor. Meu Deus. Que pecados uma mulher como você pode ter. O senhor não imagina. Eu tenho muito mais do que pode imaginar. E o pior de todos é ter duvidado do meu marido. Por que diz isso? Porque durante muito tempo, eu achei que o Ramiro tinha se casado comigo, não porque estivesse apaixonado por mim, e sim por... por puro interesse. Padre, não sabe como eu me sinto. E o que te fez se dar conta desse seu equívoco? Foi o amor que ele tem demonstrado nesses últimos meses. Ele vive para cuidar de mim. E em seus olhos, eu vejo como está sofrendo por mim. O senhor o conhece. Já deve saber. Bom, é claro que seu marido está preocupado com a sua saúde. Sim, Padre. Está bem. Vamos começar. Obrigada, Padre. Ave Maria Santíssima. Sem pecado concebida, Padre. Estou ouvindo, Inês. Padre. Por favor, não vai assim tão rápido. Você sabe que minha mulher está doente e tem que voltar para casa. Ah, coitadinha, né? Está há anos cuidando dela. E quando vai acabar isso? Não se desespera. Isso vai acabar mais rápido do que você imagina. E como vai ser com a gente quando... quando isso acontecer? A quem estaria disposta? A tudo. É verdade. Deixaria o Rodolfo por mim? Me responde. Realmente deixaria o Rodolffo por mim? Você sabe que não suporto ele. Você sempre me diz isso. E, no entanto, teve dois filhos com ele, né? Eu poderia dizer o mesmo, né? Você também teve dois filhos com uma mulher. Que você diz que nunca amou. Nunca amou na sua vida. Você sabe muito bem porque eu me casei com a Inês. Mas também sabe que você é a única mulher que me importa. Amor eu com isso? Se eu fosse sério, nunca teria me deixado por ela. Não é? Você sabe que nunca te deixei completamente. Eu deixei. Tá, tá, tá. Agora eu tenho que ir, tá? Não. E você deve fazer o mesmo. Porque não é conveniente que seu marido chegue primeiro Que você é na sua casa. Vai. Até logo. Eu já tenho que ir.